Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislando, centro educacional Pai Deia. E gente, hoje a gente já vai continuar com a nossa videoaula da semana passada. Vamos lá. A gente iniciou aqui a Unit 8, Family. E a gente já foi aqui mostrado a vários tipos de families. Não é? A gente estava pensando assim que ia haver várias famílias de seres humanos, mas encontrou várias animal families. E a gente também viu esse texto aqui, que a gente precisou ler para responder a essas perguntas. O texto é uma fábula conhecida, não é? Alguém já tinha ouvido em português mesmo essa fábula? Ela conta a história de alguns irmãos que brigavam muito e o pai deles ensina uma valiosa lição utilizando the bundle of sticks, ou esse feixe de palitos ou de gravetos. Qual é o objetivo de uma fábula? É ensinar cultura, valores ou arte? Claro que são os valores, não é? Inclusive as fábulas são conhecidas porque tem uma moral da história. Sempre trazem uma lição. Os irmãos não eram amigos, né? Eles viviam brigando. Então é falso. Por isso que o pai deles foi ensinar uma lição. There are only boys in this family. Verdadeiro. Por quê? Aqui fala... The sons. Sons é uma palavra que quer dizer filhos. Somente no masculino. Tá bom? Se fosse filha, filhas mulheres, chamaria daughter e não son. Então sim, são todos meninos. Eles eram, sim, fortes, mas não conseguiam quebrar todos os gravetos juntos, não é? Todos os filhos podem quebrar um graveto. Verdadeiro. Depois que se divide, cada um consegue quebrar o seu. The moral of the story is that united people are strong. A moral da história... Olha só o que a gente falou da fábulo, né? A moral da história é que as pessoas juntas, unidas, são fortes. Verdadeiro. Essa é a moral. Gente, essa atividade aqui foi bem diferente, não é? Pra gente separar as palavras dos seus sufixos ou prefixos. A gente sempre vai ter uma palavra principal e um sufixo ou um prefixo. Assim, ó, success é sucesso, não é? Junto com o prefixo full, ele se torna successful, que quer dizer algo que deu certo, algo que obteve sucesso, bem sucedido. Tá bom? Desunion. A gente tem a palavra union e o prefixo des. Então, desunion, quer dizer justamente como se parece, desunião. Cannot. Can e not juntos ficam não pode ou não posso. Can é o verbo poder. Não é a palavra principal aqui. Nobody. Aqui, ó, body quer dizer corpo, tá bom? Mas nessa palavra aqui, não é corpo, ele quer dizer tipo pessoa, alguém. Tá bom? Então, nobody, juntos, assim, justamente quer dizer ninguém. Easily. Ó, fácil, vem de easy, tá bom? Aqui foi substituído o y por i, por causa da regra gramatical. E o sufixo le, juntos, formam facilmente. Easy, sozinho aqui, é fácil. Hoje nós vamos ver, olha só. Agora aqui, ó, os laços familiares. Pra gente rever e relembrar como é o nome de cada um deles em inglês. Então, vamos lá. Primeiro, vocês repetem comigo, depois eu traduzo pra gente ter certeza do que é o significado, tá bom? Então, vamos lá. Repetindo, gente. Deixa eu focar. Agora vamos às traduções. Eu acredito que esses aqui vocês já conheçam, ó. Mother quer dizer mãe. Father quer dizer pai. Daughter e son são filhos, tá bom? Mas daughter é utilizado pras mulheres. Daughter é filha. Son é filho. Sempre que a gente tiver assim, ó, grand, 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 a gente tá falando da relação entre avô e neto, tá bom? Então, grandmother vai ser avó. Grandfather vai ser pai. Grandson, aliás, vai ser avô. Grandfather. Grandson vai ser neto. E granddaughter, como daughter é utilizado pras mulheres, granddaughter vai ser neta, tá bom? Brother and sister. Vocês também com certeza já conhecem. Irmão e irmã. Aqui também diferencia masculino e feminino, tá bom? E por último, husband and wife. Husband é marido. Wife é esposa, tá bom? Nessa questão aqui, vocês vão ouvir o áudio, ok? E vocês vão dizer qual é o grau de parentesco entre cada um deles. Por exemplo, aqui já falou, ó, João e Elisa são grandfather and granddaughter. Aqui tem o nome deles, ó. João e Elisa. Eles são avô e neta. Aí vocês vão dizer sobre cada um deles. Marina e Alberto. Olha aqui, Marina e Alberto aqui, ó. Eles são o quê? Tá bom? Aí vocês vão só colocando de acordo com esse vocabulário que a gente viu aqui. A dois é sobre vocês mesmos. Vocês vão dizer, ó. How many people are there in your family? Quantas pessoas tem na sua família? Tá bom? Aí você vai responder aqui, ó. Quantos sisters, quantos brothers? Se for nenhum, aí você usa a palavra... N, tá bom? A três. Você também vai utilizar outro áudio. Eu vou mandar todos esses áudios pra vocês. Vocês vão ouvir. E vocês vão responder a essas perguntas aqui, ó. Qual é o emprego do pai do Richard? Qual é o emprego da mãe do Richard? Qual é o emprego do pai do Ben? E qual é o emprego da mãe do Ben? Ok? Vocês vão dizer quais são as profissões, tá bom? Na quatro, mais uma vez, uma atividade com áudio. Então, bastante atenção. Escutem, gente, sempre quantas vezes for necessário. Não escutem apenas uma vez. Porque esses exercícios são pra gente treinar o nosso ouvido. Tá bom? Então, é importante que cada pessoa escute duas, três, quatro vezes. Mesmo que a gente não consiga entender tudo. Mas a gente tenta o máximo que a gente conseguir, tá bom? Aqui vocês também vão responder a essas perguntas, ó. How old is Richard's father? Quantos anos tem o pai do Richard? E a mãe dele? How many brothers and sisters does he have? Quantos irmãos ele tem, tá bom? Quantos irmãos e irmãs o Ben tem? E quantos anos tem a irmã do Ben? Ok? E, por fim, pra finalizar a última questão. Vocês vão ler esse pequeno texto aqui, igual a gente fez naquela última aula. Tá bom? E vocês vão procurar qual é o grau de parentesco dessas pessoas aqui. Sobre a Carolina, tá bom? Então, vocês vão dizer, Ayrton já tem aqui, ó. O father dela. Mas quem é Mariana? Quem é Tereza? Quem é Fábio? Quem é Maria Luísa? Tá bom? Aí vocês colocam aqui o grau de parentesco deles em inglês. Por hoje é só isso. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Bye bye! See you and I miss you! Saudades! Tchau!